Bom, aproveitando que nós já estamos aqui, eu mostrei as opções do Cycles para renderizar essa cena aí de cima. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode resolver isso usando o Eevee, para vocês entenderem a diferença entre o Eevee e o Cycles. Vocês vão ver que algumas opções dos dois são idênticas. Outras opções a gente tem que mexer um pouco mais no Eevee para explicar para ele o que a gente quer. Antes de começar a mexer nas configurações do renderizador, eu tenho que mostrar duas coisas para vocês. A primeira é o seguinte, eu tenho que criar um tipo de objeto na minha cena 3D que no Cycles eu não preciso. Se você apertar SHIFT-A no seu Blender, embaixo de onde tem as luzes, em cima da câmera, tem uma gavetinha chamada Light Probe. O que que é isso? São objetos invisíveis que eu coloco na minha cena para explicar para o Eevee dentro de qual área que eu quero que ele calcule os reflexos, transparência, sombra, tudo isso. Se eu não colocar isso, ele não vai tentar calcular nada disso, tá? Porque a ideia do Eevee é ser rápido e responder praticamente em tempo real igual um videogame. Então, cada vez que eu quiser um reflexo ou uma sonde, etc, eu tenho que pedir para ele, por favor, calcular isso para mim. Como que eu vou explicar para ele aonde que é para fazer isso? Eu vou criar um Reflection Cubemap e eu vou criar um Irradiance Volume, tá? O Irradiance Volume, ele vai calcular a iluminação indireta, ou seja, quando a luz bate nos objetos, depois bate de novo. E o Reflection Cubemap é para explicar para ele, né? Dentro de qual área que é para fazer tudo isso. Então, ó, deixa eu ver. Não preciso me preocupar demais, tá? A posição precisa ficar muito perfeitinha, né? Vou aumentar um pouco aqui. Então, basicamente, eu estou criando uma esfera dentro da qual eu vou pedir para o Eevee calcular tudo isso que as pessoas gostam, né? Brilhinho, sombrinha, papapá. E o outro é o nosso amigo Irradiance Volume. Esse cubo é cheio de pontinhos aqui, ó. Pode posicionar onde você quiser. Desde que cubra, né, os seus objetos, as suas luzes, etc. Se você quiser também, você pode desligar o olhinho deles lá em cima para eles não ficarem atrapalhando a sua visão. Mas eles têm que estar na cena, senão o Eevee não vai entender o que é para fazer. Tá. Ele continua não entendendo, né? Porque eu criei esses dois objetos e até agora ele não me mostrou nada que eu queria. Aqui do lado direito, nas configurações do Eevee, na câmerazinha DSLR aqui, eu vou ligar agora um botãozinho que é o Screen Space Reflections. Tá. Ó, já começou a melhorar. Tá vendo que já está começando a aparecer o reflexo das luzes e tal. E aqui embaixo, onde eu tenho Indirect Lighting, eu tenho que pedir para ele agora calcular essa iluminação indireta. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse cálculo todo uma vez só e depois ele vai armazenar essa informação. Então, mesmo se eu tivesse uma câmera mexendo ao longo da minha cena, ao invés de recalcular essas sombras e reflexos frame a frame, ele ia fazer isso uma vez só e ia aplicar na animação inteira. Então, toda vez que a minha iluminação estiver pronta, a minha cena está pronta para renderizar, eu preciso fazer esse Bake uma vez só. Ele vai calcular tudo de uma vez. Quer ver? Olha o que que ele vai fazer. Pronto. Tá vendo a diferença? Tá bem melhor. Não está igual ao Cycles. Mas ele já fez bastante coisa e foi muito mais rápido. E não travou meu PC. Então, depois eu volto aqui. Tem mais algumas coisas que a gente precisa mexer no seguinte. Esse meu material vermelho, que era para ser transparente, aqui na parte do globinho vermelho, onde a gente criou os materiais. Além de tudo isso aqui, que está a mesma coisa que aparece nos meus nodes aqui. Quando eu estiver usando o Eevee como renderizador, ele também vai mostrar aqui, né? Uma outra janelinha chamada Settings. Aonde eu vou ter que explicar para o Eevee que esse material é transparente. Não basta eu usar só o principal BSDF. Eu tenho que colocar mais opções. Porque, por exemplo, o Eevee tem vários tipos de transparência diferentes. Alguns são mais pesados, alguns são mais... Entende? Então, você tem que explicar para ele. Então, primeira coisa. Aqui no Blend Mode, eu vou colocar Alpha Hashed. Tem Alpha Clip e Alpha Blend também. Eu vou usar o Hashed, que eu acho que fica melhor. Eu vou ligar no Shadow Mode também, eu vou colocar Alpha Hashed. Eu vou ligar o Screen Space Refraction desse material. Ok. Só isso. Vocês vão ver que não mudou quase nada na imagem. Porque eu teria que calcular de novo, agora que eu mudei o material. Eu tenho que dar o Bake outra vez. Agora ele vai recalcular. Olha como já está bem mais lento. Não ficou bem igual eu queria não, mas... Acho que eu esqueci alguma coisa. Daqui a pouco eu lembro o que foi. Ah, eu vou ligar a refração aqui também no Screen Space Refraction do Eevee. Ah, era isso que estava faltando. Eu tenho que ligar a refração, senão ele não calcula. Ele também tem uma opção chamada Half Rest Trace. Eu vou desligar isso porque aí ele vai calcular... O Ray Tracing com mais precisão. Eu posso aumentar a precisão aqui também se eu quiser. Se eu achar que está pouco, né? Ah, vou dar o B aqui de novo. Agora a transparência está bem melhor. Ok. Na minha esfera, que era para ser espelhada, eu também tenho que mexer no material. Ela não é transparente, então eu não vou mexer no Blend Mode. O Shadow Mode eu vou deixar no Hashed. Eu tenho que ligar o Screen Space Refraction. Ah, agora o meu reflexo vai ficar melhor, eu acho. E no meu macaquinho, no material dele, eu vou ligar o Screen Space Refraction, eu vou ligar o Sub Surface Translucency. Porque ele tem isso no material dele, lembra? Agora, se eu não falar para o Eve que eu quero o Sub Surface, ele não vai calcular. Ok. O que mais que eu tenho de opções aqui? Sample é a mesma coisa do Cycles, só que a ordem está inverta. Aqui, o padrão dele é 16 amostras para a tela. 64 para o render final. Vocês estão vendo que é muito menos amostra do que o Cycles, né? O padrão do Cycles é 1024 e 4096. O padrão do Eve é só 16 a 74. Ele precisa de muito menos amostras por pixel do que o Cycles precisa para te dar uma imagem de boa qualidade que você consegue usar. Eu vou exagerar muito, tá? Vou botar 128 no render e 32 no render. E vou desligar o Denoise também. Esse aqui é ele sem o Denoise, cara. Olha a diferença em relação aos Cycles, né? O que mais que eu tenho aqui? Ambient Occlusion pode ser legal. Ele melhora um pouco as... Você vai ver a diferença disso na cara do macaquinho, tá vendo? Acho que ele pode melhorar um pouco, ó. Eu vou pôr um subdivide nesse macaquinho, o que vocês acham? Vai ficar mais pesado. Mas como eu estou usando o Eve, eu não tenho tanto medo de deixar ele mais pesado, ok? Ambient Occlusion. Ah, tem outra coisa que o pessoal adora no Eve, que é o Bloom. Todo mundo sempre fala, ah, o Eve é muito fake, ah, o Cycles é muito mais realista e tal. Aí você vai no Eve e você liga isso aqui, ó. Bloom. De repente, ó, olha os brilhinhos, cara. A galera delira. Aí você entra na internet e só tem gente assim, como faz para ligar o Bloom no Cycles? Não tem Bloom no Cycles. Se você quiser, você tem que fazer um artificialmente na pós-produção, tá? Então, de repente, a galera que falava que o Eve não servia para fazer coisa realista, agora eles ficam sofrendo para tentar imitar o Eve, né? Engraçado como as coisas são. Você pode mudar a cor do seu brilhinho, olha que doideira. Dá para dar uns efeitos bem legais, assim, na sua imagem. Deixar as sombras meio azuis, olha só. Tá, o Bloom dá para fazer muita coisa. Depois vocês brincam bastante com ele aí para testar. Pode mexer na intensidade dele. Tá. Vou deixar assim mesmo, por enquanto. É, profundidade de campo. Você pode ter profundidade de campo no Eve. Quando ele foi lançado, não tinha não, mas hoje em dia já tem, tá? Então, eu não vou mexer com isso agora, mas... Também é outro efeito que fica pesado no Cycles, mas que no Eve é muito fácil. A Subsafe Scattering é aquele efeito que a gente usou no macaquinho, né? Vou até aumentar a quantidade de amostras aqui, vai ficar meio pesado, mas tudo bem. Screen Space Refraction, a gente já ligou. Refração tá ligado, Half Rested tá ligado. Eu posso aumentar a precisão aqui, se eu quiser, sei lá. Motion Blur é a mesma coisa que eu falei sobre o Cycles. Não adianta mexer nele aqui agora, porque eu não tenho movimento nessa cena. Mas é possível fazer. Isso é outra coisa que o Eve não tinha no começo, mas agora tem. Volumetric Lighting. Eu não vou mexer com isso agora, porque eu não tenho nenhum material de volume aqui. Eu poderia ter, né? O Cycles, o Eve é mais leve que o Cycles. Talvez eu poderia ter um volume. Fica pra outro dia. Performance. Eu posso ligar esse High Quality Norms também, se eu quiser. Se eu achar que alguma coisa tá meio deformando. Ou se você estiver usando mapas, né? Com o V-Mapping e estiver meio estranho, o High Quality Norms pode melhorar os seus modelos, né? Curves também é aquele negócio de cabelo. Shadows aqui, ó. Se você tá achando que as suas sombras estão meio fake, por exemplo. Eu tô achando que essa luz tá meio forte, proíbe. Eu vou diminuir a potência dela. Vou tentar... Deixar a imagem um pouco mais... Sutil, digamos assim. É... Pra gente ver as sombras melhor, né? Eu tenho que recalcular tudo pra ver elas. Mas aqui no Shadows... Cubesize... Esse aqui é o jeito como ele calcula as sombras. Se você acha que as suas sombras estão com pouco detalhe... Elas estão ficando muito esquisitas... Você pode aumentar aqui. Não joga logo pro máximo, não. Porque isso aqui pode ficar muito pesado, tá? Mesmo sendo IV. Soft Shadows. Pode ligar ou desligar. Tá? Vamos tentar dar o Bake de novo. Pra ver todas essas mudanças que eu fiz até agora. Eu só vou ver realmente como elas vão ficar quando eu recalcular tudo. Olha aí. Olha que engraçado. A minha esfera... Olha só. Quando eu mexo ela, o reflexo não muda. Porque ele tá queimado nela, né? Quando eu dou o Bake, ele vai recalcular tudo. Agora sim. Ficou totalmente diferente. Mas olha que doideira. Ele tá refletindo... Alguma coisa que eu não sei o que que é. Tem duas bolas pretas nele, tá vendo? Tem duas bolas pretas nele, tá vendo? Uma talvez seja essa daqui. Mas e a outra? Deixa eu dar um Bake de novo. Mistérios do IV para a gente solucionar. Olha só, cara. Tem um objeto... Ele tá refletindo uma bola preta que eu não sei o que que é. Não tem mais nenhum outro objeto fora daqui, cara. Objeto fantasma. Não sei dizer o que que é isso, não. Se alguém tiver alguma pista. A transparência eu consigo ver ao vivo, tá vendo? A transparência eu consigo ver ao vivo, tá vendo? Mas o reflexo da... Da esfera... Só aparece quando... Quando eu mando calcular. Cara, que doideira essa bola preta fantasma aí. Eu não sei te dizer o que que é, não. Se você tá organizando sua cena e faz diferença pra você ver as coisas mais ao vivo, você pode ligar. Tem um botãozinho aqui chamado Auto Bake. Eu acho que ele vai... Ele faz o Bake de novo meio automático toda vez que você mexer. Não tá funcionando, não. Eu não sei o que que eu tenho que mudar pra... Pra ele fazer automático, não. Deixa pra lá. Cubisize... Difuso Clujo... É, isso aqui eu não sei direito o que que é, não, tá? Tô fuçando aqui pra ver se faz alguma diferença, mas... Acho que deu mais ou menos na mesma. Ah... É... As sombras... Não tão muito incríveis, não. Aí vocês tão vendo as diferenças, né? Que dá entre as coisas. É... Tem vários tipos de luz diferentes também, né? Elas vão reagir diferente no Cycles e no Eevee também. Aí tem que testar. Eu queria uma sombra mais projetada, mas esses... Esses materiais que tem só um... Um Emission... No Cycles ele tava me dando uma sombra bem realista. Aqui no Eevee ele... Ele não se importa muito com isso, não. Engraçado, né? Acho que o Eevee vai responder melhor para outros tipos de luz. Depois de eu fazer um vídeo só sobre iluminação, a gente aproveita e testa isso. Tá vendo? Tem pouquinha sombra no chão. Será que eu tinha que ligar isso aqui em todos, talvez? Talvez o Shadow Mode eu tinha que pôr Alpha Hashed em todos também. Ah, mas na bola de RPG eu já tinha botado e não fez diferença não. Ah, talvez no chão eu tenha que ligar o Screen Space Refraction. Ah, isso! Quer ver? Vamos dar um B aqui e ver se é isso mesmo. Tá mais lentinho mesmo. Mas acho que não, viu? É. Não deu na mesma, não. Mas também não deu a sombra que eu queria, não. Ah, sim, sim. Ah... Aqui embaixo o resto das opções é igual o do Cycles, tá? Colors Management, Simplify, o resto aqui tudo igual. Igual Cycles. Só para terminar então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar essas luzes daqui. Olha só, tá vendo que a luz continua lá mesmo tendo deletado ela. Se eu desse o Bake agora, não tem mais luz, a gente volta para onde a gente estava antes. Eu vou tentar criar outro tipo de Light aqui para ver se... Se eu consigo uma sombrinha mais bacana aqui, né? Uma sombra mais dramática. Mais cinematográfica. Eu só queria que ele projetasse a sombra no chão. Eu já fiz isso com o Ivy. Eu não sei porque que não está funcionando aqui agora. Essa luzinha está muito fraca. Vou pôr uma corzinha nela também, só para a gente visualizar. E... Vou doblar aqui de novo. Tá aparecendo alguma sombra ali, mas... Essa luzinha... Ah, olha só. Ah, legal, eu consigo ver em tempo real quando eu mexo na potência da luz. Mesmo sem dar o Bake, eu consigo ver isso na tela. Vou botar... Vou botar... Vou botar... Mais de uma. Em vez de botar uma só com uma super potência... Eu vou tentar botar várias assim. E... Bake em Direct Light. Tá bem mais lento, né? Mas ainda é muito mais rápido que os Cycles. Agora as sombras são mais aromáticas. Porque quando você tenta usar aquele material de Emission, eu gosto muito de criar objetos com Emission, porque no Cycles isso é um jeito de você ter uma iluminação que fica bonita, né? Fica natural. E... Não pesa muito seu tempo de render. É... Você consegue criar, por exemplo, luzes que tem uma área grande, que é uma coisa que ajuda muito a iluminação a melhorar sem pesar o render. No Eevee esse tipo de material não fica muito legal. É melhor você usar outro tipo de luz. Mas... Eu vou falar disso no próximo vídeo, então. Que eu vou falar especificamente sobre iluminação, tá? Então, pra você usar o Eevee no seu render, é basicamente isso daí que você tem que saber. Dependendo do material, você precisa, ou não, ligar aquelas opções lá embaixo que eu mostrei, tá bem? É... E evita usar o Emission. Tenta fazer uma iluminação com... Com outros tipos de luzes. Mas... Isso aí fica pro outro vídeo. Eu...